Fala galerinha, hoje eu tá ensinando o pessoal aí que está com um probleminha na hora de cancelar a assinatura do Telecine Play. A maioria das pessoas foi usar 7 dias grátis, que eles disponibilizam para estar fazendo de teste, porém não consegue fazer o cancelamento após essa data, ocasionando uma cobrança no seu cartão de crédito. Caso esteja ocorrendo com você, na verdade eu consegui encontrar o problema que ocorre aquele erro, no caso aqui, o erro dele dá esse protocolo aqui, eu tô no recrame aqui pessoal, você pode ver que tem bastante pessoas reclamando desse mesmo erro que anda acontecendo com o pessoal, tem gente falando até de entrar em contato com o Procon, porém, vai ficar cobrando essas taxas, que seria mensal. Caso não venha resolver tanto por e-mail, a maioria dos pessoal aqui já mandou o e-mail direto para o Telecine, na verdade é os produtos globos aqui, já enviaram o e-mail para fazer o cancelamento dessa assinatura, porém não conseguiram, mesmo por e-mail. Agora vou estar entrando dentro da página aqui, você pode ver que eu já consigo alterar aqui o cancelamento, posso fazer o cancelamento, porque eu já resolvi esse problema, estava correndo comigo, beleza? Deixa eu voltar, vamos lá na página original, então vamos lá, produtos globos, vamos entrar aqui, assine já Globo, na verdade nem aqui não, deixa eu ver se eu consigo, vou entrar direto na página aqui, aqui, beleza, a maioria das pessoas fazem o que? Vem aqui, entra tanto com o Facebook, tanto com o Google, vou estar entrando com a minha conta do Google né, na verdade eu entrei com a errada, deixa eu voltar aqui, vou estar entrando com a minha conta Google e a maioria dos problemas está aqui ó, na hora de você entrar com sua conta, deixa eu finalizar esses dados aqui, certo? Vamos tentar entrar novamente, aguarde um momento, consegui entrar ó, ele vai estar carregando a página, página, ó, eu estou dentro da página do Google, é do Google não, da da Globo Play, seria o canal da Globo, de produtos, vamos acessar minha conta aqui ó, minha conta, certo? Eu ia pedir para confirmar a senha, você vê que é uma merda hein, deixa eu colocar a senha aqui, vou entrar nos produtos, vou estar deixando o link dessa página aqui para vocês entrar direto, vou até salvar aqui, feito isso, eu vou acessar minha conta ó, tenho meus dados de assinatura, alterar e-mail, alterar a senha, alterar os dados pessoais, o que ocorre pessoal? Quando você vir em dados de assinatura, para você estar fazendo um cancelamento, vai dar um erro, e esse erro é ocasionado porque os seus dados aqui não estão completos, você vai ter que fazer o que? Vai vir em editar dados, vai colocar qualquer merda aqui na frente do nome, na verdade o site é meio bugado, ele tem que identificar que tem um espaço na frente do nome, você pode ver que quando você entrar aqui, ele não vai deixar você salvar sem colocar um sobrenome, então, você tem que escrever qualquer merda, não precisa ser o nome original, mas eu coloquei pedra, não importa se é o seu nome correto, na verdade só precisa estar com espaço aqui na frente, para você ver como que é uma merda esse site deles, beleza? Feito isso, eu salvei ó, meus dados são salvos com sucesso, vou voltar aqui em cima na página, a merda tem que fechar até a mensagem, vou voltar na página, voltei para a assinatura agora, pessoal, vamos em dados de assinatura, para você ver que dá um erro nesse carregamento, agora já não dá mais o erro, já está me remissanando para a página correta, feito isso, eu tenho uma assinatura aberta, vou vir na setinha, e vou lá embaixo, e vou estar cancelando a minha assinatura, está cancelando agora, ah, tive problemas técnicos, eu não vou xingar eles, porque, não, vou deixar em outros, confirmar, cancelamento, tem que digitar, cara, feito isso, vamos aguardar, sua assinatura foi cancelada, pessoal, fechei, pronto, pessoal, já resolvi o problema, caso não dê certo, não dê certo de fazer o cancelamento, vocês entrem em contato aí nos comentários, beleza, que eu vou estar ajudando o pessoal a resolver esse problema, tanto por e-mail, caso preciso, beleza, deixa o like aí se gostou do vídeo, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.